Olá pessoal, meu nome é Anderson, eu sou aluno do curso de memorização do professor Renato Alves, há três meses, e eu adquiri o curso com o objetivo de passar em um concurso público. Eu antes de conhecer o método, eu era aluno de cursinho, e eu só frequentava as aulas e acabava não estudando depois, acabava fazendo a procrastinação, deixava sempre para depois. E isso se refletia na hora da prova, em que eu não tinha um aproveitamento muito bom, acabava esquecendo a matéria que eu vi na aula. Depois que eu conheci o curso, ele trouxe métodos técnicas que me ajudaram muito a melhorar. Então hoje eu tenho uma organização de estudos, eu criei um cronograma que eu passei com o professor, e ele inclusive respondeu muito rapidamente e me deu dicas de melhoria. Eu também tenho mais disciplina hoje, então sempre ao final de cada aula a gente aplica o que o professor indica para ter uma progressão no aprendizado. E ele também traz muitas técnicas e métodos de memorização de textos longos, curtos, mais simples ou mais técnicos. Hoje eu já vejo que eu tenho resultados melhores que antes, então hoje estou tendo um aproveitamento em apenas 3 meses de curso de 80% a 90% das questões que eu faço, que antes eram 50%, e eu vou ter minha primeira prova daqui a uma semana, em que eu com certeza vou ter uma nota melhor que antes. Então eu indico o curso, ele vale a pena, e eu queria agradecer também ao professor Renato Alves por ter trazido esse curso, que não vale só para esse concurso, ele vai valer para a vida toda, com certeza. Muito obrigado.